E a obrigatoriedade do cadastro biométrico começou em várias cidades da região, mas a procura pelo atendimento ainda é pequena. O prazo parece longo, vai até o ano que vem. No entanto, deixar para a última hora pode trazer dor de cabeça. Jane não quer deixar para a última hora o cadastro biométrico, que passa a ser obrigatório para 39 cidades das regiões oeste e noroeste paulista, incluindo o BILAC, onde ela mora. Para evitar filas, porque depois na última hora o pessoal vem tudo de uma vez e acaba tendo muitas filas, então melhor fazer logo. Mas pelo jeito, nem todo mundo pensa como a Jane. A movimentação ainda é pequena no cartório de BILAC, que também atende as cidades de Gabriel Monteiro e Piacatu, somando mais de 12 mil eleitores. No primeiro dia de cadastramento, segunda-feira, apenas 19 pessoas foram atendidas. Para dar conta da demanda até o fim do prazo, que termina no dia 27 de março de 2018, o cartório precisa realizar mais de 50 atendimentos por dia. Quem não fizer a biometria pode ter o título de eleitor cancelado. E embora os idosos tenham o voto facultativo, também precisam fazer o cadastro. A biometria é rápida e dispensa agendamento prévio. O cartório comparece no cartório com o documento de identificação, o CPF, o comprovante de residência e o título antigo. Ele vai ser atendido pelos nossos servidores, que fará a revisão dos dados do eleitor, fará a coleta da assinatura digital, as digitais serão colhidas e também uma fotografia. E esse eleitor considera-se regularizado perante a justiça eleitoral. O cartório de Bilac fica aberto de segunda a sexta-feira, do meio-dia, às 6 horas da tarde. A lista das cidades que precisam fazer o cadastro está no site do TRE, www.tre-sp.jus.br. A lista das cidades que precisam fazer o cadastro está no site do TRE. TRE.